Oi pessoal, meu nome é Jábio, atual diretor da Escola Municipal de Educação Básica do Palmeira e a gente tem um grande desafio pela frente. Sabemos que a escola vem alcançando vários prêmios em anos anteriores e a gente tem esse compromisso e essa obrigação de melhorar ainda mais a qualidade da educação, buscando alcançar novos objetivos para que venha a melhorar a educação municipal e com isso proporcionar a educação de qualidade à comunidade. Contamos com a Secretaria Municipal de Educação junto com a gestão para que possam nos apoiar e nos dar as condições para que esses objetivos sejam alcançados. Sabemos que vivemos uma situação anormal de pandemia que nos limita aí as nossas ações, mas a gente vem aí trabalhando mesmo com essa situação de anormalidade de maneira remota, disponibilizando os roteiros de estudo para os alunos como também as aulas online com os professores para que a gente possa, dentro desse quadro, atender da melhor maneira possível, dentro das condições que nos são colocadas, para que a educação não possa parar, não pare, na verdade, de continuidade. A gente tem uma esperança que a gente volte em breve à nossa normalidade e com isso a gente traçar os nossos caminhos e os nossos planos que a gente tem para a educação de qualidade no futuro próximo. Olá, eu sou Samara Inácio de Oliveira, estou na direção da escola Antônio Xavier de Carvalho. Eu sei que estamos vivendo um momento muito crítico, que é a pandemia, mas acredito que um trabalho feito em equipe vai nos ajudar a superar esse momento. Olá, eu sou Samara Alcântara, estou na direção da escola Paulo Freire e esta instituição vem contribuindo para a educação do município de Ouro Branco desde 2005. E é um imenso prazer estar fazendo parte e contribuir para uma educação de qualidade aqui no município de Ouro Branco. Olá, eu sou o Carreane Rocha. Eu sou a Eliane Ferreira. Nós somos os diretores da escola Efe Amaralho do Sertão e estamos aqui para contribuir com a educação e a economia da nossa cidade. Olá, sou Maria Alcântara, estou na direção da creche Eligona Soares Cabral. Estamos desenvolvendo um trabalho de qualidade na educação infantil do nosso município. Lembrando que a educação infantil é a base de tudo. Olá, eu sou Carreane Soares Rocha, diretora da escola Augusto Alves da Graça e estamos trabalhando com muito amfim e com muita dedicação para garantirmos uma educação de qualidade nesse período de pandemia com muito respeito e amor por todos os nossos alunos. Olá, eu sou Maria Santana, sou coordenadora da educação dos jovens e adultos e gostaria de dizer para vocês que apesar dos desafios do contexto da pandemia nós estamos trabalhando com vários desafios pensando na qualidade de ensino para os nossos jovens e adultos. E mesmo diante desse contexto de pandemia, a gente não mede esforço com o nosso trabalho em equipe para levar um ensino de qualidade para todos os nossos jovens e adultos ouro-branquenses. Olá, meu nome é Leonilda, estou coordenadora na educação especial daqui de Ouro Branco. Entendemos a responsabilidade de desenvolver uma aprendizagem em nossos educandos com deficiência e queremos falar que estamos trabalhando com alguns profissionais de educação na área da educação especial como psicopedagogo, assistente social e entendemos que vamos desenvolver uma boa assistência com esses alunados. Para isso precisamos do apoio da sociedade, principalmente da família, para que nós possamos estar inserindo os nossos filhos, os nossos alunos na sociedade e transformando uma educação mais inclusiva. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonilda Silva, diretora de ensino da Secretaria Municipal de Educação de Ouro Branco. Em tempos onde a pandemia não conseguiu revogar o direito à educação, nós, profissionais da CEMED, estamos atentos a quaisquer necessidades apresentadas pelas nossas escolas, pelos nossos profissionais de educação e pelos nossos alunos. Juntos, conseguiremos vencer todos os entraves e a batalha e fazermos da educação de Ouro Branco símbolo de excelência. Avante, CEMED! Olá, meu nome é Luz Ivânia Rodrigues, estou atuando como diretora da Educação do Campo, onde sabemos que é um grande desafio, mas, com compromisso, iremos conseguir. Sou Ana Paula Reis, Secretaria Municipal de Educação de Ouro Branco. A nossa equipe foi formada com o objetivo de levar uma educação de qualidade para cada Ouro Branco. Os desafios são imensos, mas nós não vamos parar. Estamos, a cada dia, aqui na CEMED, sentando, planejando, traçando metas e buscando os melhores caminhos para elevar com qualidade a educação do nosso município. São diversos os desafios, como já falei, mas nós não vamos parar, porque nós compreendemos que a educação é o caminho, pois a educação é o bem maior que qualquer ser humano pode herdar. Para tudo e presta atenção no que eu vou lhe dizer A vida é tão rara e sonhando juntos podemos vencer A gente vive lado a lado, está separado por um celular Mandando milhões de mensagens, com tanta saudade de se encontrar Tudo vai passar, tudo vai passar, é só acreditar Então abrace quem tá sempre do seu lado Aproveite esse momento que já já vai ser passado A esperança é feito o abraço apertado Manda um beijo, carinho Hoje mesmo, esse ano Que essa vida é um avião Passa bem Para tudo e presta atenção